Esse aqui é o linhão aqui, que fica próximo da minha residência, aonde quando eu saio de casa eu tenho que passar logo por debaixo dele aqui. Não só eu, como minha esposa, meus filhos que vão para o colégio. E a gente tem muito medo e fica muito preocupado em relação a ser eletrocutado. Essas empresas de Dendê, que estão lá na nascente do nosso Igarapé, têm causado grande impacto, inclusive pessoas que têm adoecido dentro da nossa comunidade, que muitas das vezes quando dizem, ah, o fulano adoeceu ou morreu de tal doença, a gente fica até espantado, porque a gente nunca ouviu falar nisso. As empresas que hoje estão no Jambuassu e que causam impacto nas comunidades, é a Hidro, a Ímeris, a Marboge, que tem o Dendenzal aí, e todo o material, veneno, tudo que ela joga no seu plantio, quando chove, escoa tudo para o Igarapé. De 99, ainda em 2000, eu vi a minha avó, deixava a roça, ficava dois anos roça de mandioca, tirava a mandioca, ela estava com tutano, botava na água, a mandioca já não amolecia, e ficava com tutano. Hoje a gente não fica mais. Às vezes com oito meses eu tenho que tirar a tua mandioca, dez meses porque ela está apodrecendo tudo. Então nós acreditamos que as nossas terras foram contaminadas pela ação dessas empresas. Todos nós tivemos as nossas terras para trabalhar, e com a chegada do mineiro duto, aonde passa o mineiro duto, a gente não pode fazer trabalho nenhum em cima dessas áreas de terra. E aí então, as pessoas que já tinham pouco terreno, ficaram com mais pouco ainda. O único recurso ainda que nós temos é esse pedaço de mata aqui, onde nós tiramos algum alimento de algumas palmeiras, onde nós tiramos nosso remédio, algum sustento. e nós não podemos desmatar esse pedacinho aqui. Agora a parte que nós deveríamos estar trabalhando está ocupada pela empresa. Essas áreas são grandes, que se a gente fosse plantar nela, usar aquela terra, a gente tinha bastante terra para trabalho. E a gente não tem essa terra. Porque a gente não pode plantar nada em cima da tabulação, e nem pode plantar nada embaixo da linha de transmissão. Elas não precisam encostar no fio para elas estarem eletrocutadas. E a partir que elas podem ficar eletrocutadas, elas podem atingir o solo, e quando a gente passa por aqui, a gente pode ser atingido por uma descarga. Essa extensão de área aqui era nossa, hoje em dia a empresa já passou por aí. Ela já limpou aqui, olha, aqui nós não podemos mexer mais. Porque nós que moramos aqui, nós queremos só o direito de morar na terra, e plantar e colher nela. Segundo o levantamento que foi feito pela Fundação Palmares, mais de 120 famílias perderam terra. Porque é o mineral duto que causa grande risco, é a linha de transmissão. Então essas famílias ficaram, infelizmente, impossibilitadas de produzir da forma que produzir. Já era pouco. Isso causou um dano muito grande para as famílias. Nossa comunidade é muito grande, nós somos, né, são muitas famílias passando por necessidade, certas coisas, devido que a doença veio, né, nos machucou mais ainda. A gente já tinha dificuldade. De início a gente pensou que não nos atingiríamos, né, a gente não seria atingido por esse vírus. Mexeu totalmente, né, com a nossa realidade. Mudou tudo, né, meus filhos, as crianças da nossa comunidade não estudaram, as igrejas não celebraram. Cerca de 80% da nossa população, ela ficou adoecida. E até este momento a gente não tem como dizer que foi a Covid ou que não foi a Covid. Porque a gente até solicitou do Poder Público Municipal o teste, mas a gente não foi atendido. Essa incerteza que a gente ficava de ser ou não a Covid-19, que as pessoas estavam contraindo aqui na comunidade. Muito medo mesmo. Fiquei com o meu psicológico muito abalado. Eu senti com meus filhos, dois filhos meus, que ficaram muito graves. E continuo ainda com muito medo ainda. É uma coisa muito assustadora. Quando é uma doença normal, a pessoa adoece, a gente tem o costume de ir visitar. E nesse momento a gente não podia ir visitar porque tinha aquele medo. Será que ele está com vírus? A gente usa floresta para tirar o pó, para tirar o chá, que vem ajudando aí na gripe, na tosse e outras doenças dessa natureza, né, que nós atingem. Com certeza a gente tem a nossa tradição, a nossa cultura, a gente confia na nossa medicina, no nosso remédio. Como eu lhe falei, a gente se protegia mais com o nosso chá da terra mesmo. Como eu disse, da quina, misturado com o chá do gengibre, o chá da folha do limão, que a gente fazia, que ele é muito bom para a gripe. Eram essas coisas que a gente fazia para se proteger. Nós fizemos as porteiras nos ramachos. A primeira comunidade que fez a porteira foi São Manuel. E aí a gente ficou pensando que seria uma ideia principal, né, de a gente fazer a porteira para que as pessoas que viessem não entrassem na nossa comunidade. E sofremos ameaças, entendeu, de pessoas tipo Marriteira, enfim. Foi um momento muito difícil para os presidentes, porque eles não queriam aceitar que a gente fizesse essas porteiras, mas foi a única forma que nós encontramos para tentar amenizar a entrada de pessoas. E de segurança mesmo não tivemos. Algumas foram arrombadas. A gente não viu quem fez o arrombamento, mas algumas amaneceram já abertas, né. A gente não desistiu, tornamos fechar. E assim a gente manteve até junho o ramach fechado. A gente fechou as comunidades para evitar a entrada de pessoas de fora. Só que aqui, na comunidade São Sebastião, a gente tem uma realidade bem diferente das outras. A gente está às margens de uma PA. Então, como é que se fecha uma PA? É bem complicado. Os ramachos que dão acesso, a gente colocou o portão, né, tomando essas medidas que a gente conseguiu, assim, meio que fechar, brindar à comunidade. No período da pandemia, ficava difícil o acesso das pessoas daqui doentes para a cidade. Porque estava no período da estrada feia, que a estrada estava tudo curacada. Tem só o ônibus de linha que vai para o Mojú. A gente ligava e liga ainda a televisão, a gente ainda vê, né, como acontecia. As pessoas morrendo, não poder ver lá os seus entes queridos, não poder chegar perto. E a nossa cultura aqui não é assim, né? A nossa cultura morre um parente, a gente vai tudo para lá, né? As pessoas, vai parente, não parente, a gente é solidário. Um leva um café, outro leva um açúcar e fica lá durante oito dias, né? Está lá na casa da pessoa. Então, o nosso medo era morrer uma pessoa e aí, como é que vai fazer? Se a gente não tem a certeza, se é ou não é Covid, vai deixar para a família lá abandonada, né? Se eu pudesse, tivesse alguma condição de sair, procurar outro local onde eu pudesse estar longe desse mineroduto, dessa população, eu estaria. Mas, infelizmente, eu sobrevivo daqui. Entendi que está aqui, né? Aqui que é a minha raiz, aqui que está meus filhos. E a gente precisa continuar lutando, porque se a gente não continua lutando, pior vai ficar. Tchau, tchau. 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 Tchau.